Analisa-se, mantém, suspensa a demolição da casa da praia de naufragados. Essa polêmica se estende há mais de uma década, né? Isso tudo aqui no sul da ilha. Ao vivo, o Alexandre Mendoza vai trazer agora pra gente mais informações. Ministério Público, dessa vez, foi mais incisivo e tá movimentando uma ação, porque essa decisão já transitou em julgado, Alexandre. Não tem mais pra onde recorrer. Exatamente, Polito. Isso aconteceu já lá em 2010. Mas o caso se estende desde 2008, quando o Ministério Público entrou com uma ação justamente dizendo que não havia nenhuma autorização legal, nem alvará, nenhuma autorização também ambiental pra poder construir esse móvel ali na praia de naufragados. Perto, pelo menos, do caminho que vai pra naufragados. Então, o Ministério Público entrou com essa ação, foi transitado em julgado em 2010, só que o Tribunal de Justiça acabou barrando esse mandado que foi expedido lá em 2010. Houve, então, esse mandado de busca e de demolição, né? Na verdade, seria uma desocupação, a pessoa teria que desocupar já em 2010, e depois o imóvel seria demolido. O Tribunal de Justiça, na época, acabou barrando, houve uma instrução lá em segundo grau, uma decisão em segundo grau, e agora o Ministério Público está tentando novamente, já entrou com recurso depois, ao longo, durante todos esses anos, pra tentar reverter essa suspensão da demolição, pra que o imóvel realmente fosse demolido, mas até agora nada. E o Tribunal de Justiça, então, hoje, é que vai analisar novamente esse pedido. Vamos ouvir o que diz o promotor de justiça, o doutor José Eduardo Cardoso, sobre esse assunto. O principal atrativo identificado no trabalho de investigação que nós fizemos, no âmbito do inquérito civil público, nós buscamos informações no órgão ambiental estadual, a Fátima, hoje é o IMA, nós buscamos informações em outras fontes de pesquisa, e nós fomos a campo levantar toda essa situação. E ficou bem nítido que as pessoas invadiram a área para ter uma casa de veraneio. Algumas como uma base pra pesca, uma base mais precária, uma base não tão sólida, mas comunidade que reside lá, uma comunidade numerosa, uma comunidade nativa, tradicional, não, isso não há. A esperança do Ministério Público é a repetição da maturidade das decisões dos órgãos públicos, todos. Pela preservação, pensando nas gerações futuras, reiterando os julgados, todos os julgados favoráveis à preservação. E o Ministério Público confia, confia que o melhor vai ser feito para garantir a qualidade de vida da geração presente e das gerações futuras. Pois é, Polito, e é bom a gente lembrar também que desde 2009, toda aquela região da Praia de Naufragados é uma área de proteção ambiental, e é, claro, proibida qualquer tipo de construção. Volto contigo, Polito. Obrigado, Alexandre Mendoza, com informações ao vivo. O promotor de justiça, Paulo Locatelli, acabou de falar, está acontecendo nesse momento, porque entraram com o mandado de segurança os promotores de justiça da capital catarinense, o desembargador Jaime Ramos, é quem fala, neste momento, estamos com imagem ao vivo que vem de lá, o desembargador Jaime é quem está presidindo essa sessão. Alguma decisão vai ser tomada na próxima hora ou nas próximas horas. O fato é que os moradores que estavam lá, realmente há 40 anos, foram indenizados no momento em que a área foi integrada ao parque da Serra do Tabuleiro. Importante frisar isso. E como você percebeu, o promotor de justiça do Ministério Público, completamente incisivo em afirmar que, olha, temos provas de que a área foi invadida, de que as pessoas que estão lá, neste momento, usufruem daquele espaço para viraneio. Não são realmente moradores, que estão lá há décadas e estão exigindo, né, o uso capião. Detalhe que já transitou em julgado, não tem mais como recorrer e é por isso que o Ministério Público entra com o mandado de segurança para falar, olha, e aí, vamos tomar uma decisão ou não vamos? Porque já está resolvido. Já resolveram que a ocupação é ilegal? Por que as casas continuam por lá? Estão com medo de que isso possa gerar precedentes perigosos para outras áreas de preservação ambiental da nossa cidade até de Santa Catarina. Vamos aguardar o desenrolar dessa história. O Ministério Público quer, comandado de segurança, que a sentença seja cumprida. E qual foi a sentença? Que já passou em todas as instâncias pela demolição.